Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério É sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Música Veja só, sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor a gente conversar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, eu sofrerei bem mais Mais, mais, preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Afinal, o nosso caso não difere E de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mais, 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 mais Mais, mais, mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Vem com Juliana Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Você é meu cais Versão mais linda Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu cais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada Mudou de ambiente Você viu que eu mudei De apartamento Pois é Também não sou o mesmo De antigamente Quando você decidiu Que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era Que pra passado Não tem fila De espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era E pra passado Não tem fila De espera Vem com o Judea Marques Quando você decidiu Que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era Que pra passado Não tem fila De espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era E pra passado Não tem fila De espera Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era E pra passado Não tem fila De espera Que você fez merda E agora que entendeu Que você fez merda Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Vem com Júlia Marques Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Agora que arrepiei seu corpo inteiro Você vai pro chuveiro Pra tirar o meu cheiro E volta pro amor da sua vida Come a saliva no seu beijo Daqui uma semana Já tá me ligando Pra buscar aqui O que lá tá faltando Eu dou o que Te falta e ainda dou Sobrando Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Te completando Me diz qual a metade É mais importante A do sentimento A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir nenhum instante Vem com a metade Vem com a judéia marques Vem se apaixonar Daqui uma semana Já tá me ligando Já tá me ligando Pra buscar aqui O que lá tá faltando Eu dou o que Eu dou o que Te falta e ainda dou Sobrando Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade Me diz qual a metade É mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade É mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade É mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir nenhum instante Não deixa dormir nenhum instante Vou te falar da falta Que você faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto você vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Vou te falar da falta que você faz Meu coração tá doendo demais Meu coração tá doendo demais Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Se fosse amor Quartes Gepinho CDs Com moral de irará Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se um tempo eu tive um outro amor Foi no passado E acabou Passado Passado é passado Mas esse teu silêncio Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixar Deixa de orgulho E vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Ficou tão afastada Se um tempo eu tive um outro amor Foi no passado E acabou Passado É passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixar Deixa de orgulho Deixa de orgulho E vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga não Não diga não Olha onde que a gente chegou Pode contar comigo Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem e tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto